O que é inteligência artificial e depois a gente vai poder debater um bocado sobre o que que está envolvido nessa inteligência artificial que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Bom, então começando com uma pergunta. O que é inteligência artificial? Já adianto que não é fácil definir o que é inteligência artificial. O que é natural? Pode ser que a inteligência artificial é uma solução para burrice natural. Exatamente quem fala isso. Mas na verdade é um termo que é muito difícil de definir. Eu acho que todo mundo, quando pensa em inteligência artificial, pensa em alguma coisa desse tipo. R2, D2, C3PO, do tempo, deu de brunela, isso nem que está voltando à moda ultimamente. Seres inteligentes, robôs, droides inteligentes que são capazes de fazer coisas iguais ao ser humano ou até superiores ao ser humano em termos de capacidade de pensamento, de ação e etc. Eu acho que nós talvez estamos muito longe desse cenário ainda. Não sei se eu vou estar vivo para ver coisas exatamente iguais a essa, mas à medida que o tempo vai passando a gente vai tendo coisas iguais a essa. A gente já tem um aspirador de pó inteligente que pode limpar a sua casa. O Rumba você vai e compra, sei lá, 200 dólares ou menos, um pouquinho. E ele vai navegar no seu carpete lá, aspirar poeira e etc. de uma forma inteligente. Essa é a que a gente pode definir inteligência. E daqui a pouco, nas ruas, nós vamos ter coisas desse tipo. Os carros autônomos, aí uma foto de um carro da Google, navegando pelas highways lá de São Francisco. Ele tem aqui no alto um sensor laser, que é o principal sensor que ele tem. Ele consegue mapear com feixes laser no ambiente e navegar, acessando a internet, pegando GPS, mapas e tudo mais, e consegue se dar bem nesse mundo. Hoje, eles estão ainda muito em teste, mas daqui a pouco nós já vamos ter isso. Tem previsões de que em 2020 você já vai ter carros autônomos nas estradas. Para cidades, como é um pouquinho mais complexo, vai demorar um pouquinho mais. Mas o pessoal fala de 2050, você já tem vários carros autônomos na cidade. Mas testes estão acontecendo direto. E aí, eu acho que entra, talvez vai ser um dos tópicos, o que acontece com um carro desde atropelar alguém? Eu acho que até a chamada do seminário falava coisa desse tipo. Recentemente, nos Estados Unidos teve uma morte de um cara. Foi o próprio motorista que morreu, o carro não conseguiu identificar um caminhão que era na frente dele, e ele entrou debaixo do caminhão. E aí, é culpa de quem? Quem programou? Não é? Mas cada vez mais nós vamos ter esse tipo de coisa presente. A inteligência artificial, na verdade, quando ela começou, eram coisas desse tipo. Isso aí é um plano que a gente fala, um planejamento, a gente chama até de planejamento clássico. Mas a inteligência artificial a gente chamava até de inteligência artificial simbólica, que era muito voltada para questões lógicas. Tudo era baseado em lógica, coisas verdadeiras ou falsas. E aí você tinha um montão de pré-condições. Isso aí era, por exemplo, para mover um robô de um quarto A para um quarto B. Aí o quarto A tinha que estar adjacente ao quarto B. E aí ele ia mover, ele não ia estar em X, ia estar em Y. Ou seja, um montão de proposições lógicas de um silogismo que você consegue ir fazendo a sequência das suas ações, satisfazendo pré-condições. E aí pronto. Aí você consegue resolver problemas. Então isso começou na década de 50, o termo inteligência artificial foi cunhado em 1956, que foi a primeira vez que teve uma reunião, na verdade já se trabalhava com inteligência artificial, mas teve uma reunião de vários cientistas e eles cunharam esse termo em uma reunião, se não me engano foi em Dartmouth, eu acho. E aí, na época, isso era o que se conseguia fazer. E o pessoal falava, tudo que você conseguisse representar através de proposições lógicas, através de um formalismo igual a esse, o computador seria capaz de resolver. Então com isso você conseguia fazer, por exemplo, planejamento para questões de fábrica, para questões bem específicas, ou por exemplo, prova de teorias matemáticas, um montão de coisas. Você tem essa linguagem informal, você consegue fazer. O problema é que o mundo que a gente vive, você não consegue representar dessa forma. O nosso mundo, que é onde vivemos, é muito cheio de incertezas. Você não tem incertezas, não é verdadeira ou falsa. Tem sempre o mais ou menos, o tá quase ali e por aí e lá. Então a inteligência artificial começou a evoluir, com a evolução também da capacidade de processamento dos processadores, a gente começou a sair da lógica para o terreno das probabilidades. Então o que eu só pus uma equação, tem uma equação que é usada, por exemplo, para localização robótica. Então você tem um modelo sensorial de onde o robô vai achar que ele está, você tem um modelo de movimentação, que a gente chama de predição, de para onde ele acha que ele vai, você juntando isso e trabalhando em cima de modelos probabilísticos, você consegue ter uma informação de que o robô acha que com 95% de probabilidade, ele vai estar em um lugar tal. Ou ele vai construir um mapa que a parede tem 99% de chance de estar ali. e assim vai. Então você começa a trabalhar nesse ramo das probabilidades, que é as abordagens de ar, principalmente da robótica, usam muito desse tipo de coisa. E também estão surgindo, estão voltando à moda, coisas desse tipo. Não sei se vocês já viram ou viram falar das redes neurais ou redes neuronais. Hoje eu tenho um nome mais chique que se chama Deep Learning, um aprendizado profundo, que nada mais é do que uma reedição das nossas redes neurais. Isso aqui é basicamente uma caixa preta. O que acontece? Você fornece um conjunto de entradas numa rede neural e para aquele conjunto de entradas você fornece quais são as saídas. Aí você vai fazer um treinamento dessa rede, um treinamento que a gente chama de treinamento supervisionado, e a rede vai aprender a identificar essas coisas. De forma que se você entrar com uma entrada parecida com uma que já entrou, ele vai falar, isso é parecido com aquilo, a resposta é essa. E isso está sendo cada vez, essa caixa preta, está sendo cada vez mais e mais e mais usada. Então, vocês chegaram a ver, por exemplo, o Google tem um sistema lá de reconhecimento de fotos. Você dá uma foto para o Google, ele fala, nessa foto tem um carro vermelho, um cachorro dálmata e no fundo é uma casa. Como é que o Google sabe identificar isso? Ele foi treinado com milhares de imagens onde tinha cachorros, onde tinha carros, onde tinham casas e aprendeu a identificar isso. E isso está começando a ser usado em outras áreas, por exemplo, eu li uma reportagem recente que certos bancos estão decidindo se vão te dar um empréstimo ou não, não é mais o gerente que você vai conversar com o gerente, ele vai falar, não, o gerente joga seus dados ali, o cara é inadimplente, já pediu três empréstimos, está desempregado, o histórico dele é inadimplente, é até fácil, não precisa nem da rede neural. Mas, assim, te dá um montão de informações e a rede neural vai cuspir, empresta X, ou não empresta. Qual a plataforma, Luiz, isso aí? Essa plataforma é de computadores, ela mistura silício com... Não, não é computadores, isso é um programa, chama rede neural, mas até já teve tentativas de começar a implementar isso em hardware, fazer uma rede neural em hardware, mas, por enquanto, é um programa. Isso é um programa que faz, tem essa carinha, isso aqui é mais um diagrama, mas é tudo rodando dentro do programa. E aí, começa também um dilema que está surgindo, o pessoal quer explicar, assim, acho que até foi uma lei recente, eu li alguma coisa sobre isso, não sei se foi na Inglaterra ou na Europa, que é o direito à explicação, à informação, alguma coisa assim. Se você vai lá e tem seu recurso, seu empréstimo negado no banco, você quer saber por quê. E, usando isso aí, o cara não vai saber te explicar. Ah, foi um algoritmo aí que eu dei essas entradas aqui e ele conseguiu sair daqui e eu não posso te dar um empréstimo. Então, as redes neurais têm essa principal crítica que é uma grande caixa preta, que você não consegue, assim, nas probabilidades você consegue entender o que está acontecendo, qual foi o dado de entrar, qual foi a equação, o que gerou aquilo, etc. Mas, na rede neural, não. Mas, apesar disso, as coisas estão cada vez mais sendo usadas. E aí, com esse ferramental, a gente consegue, cada vez mais, ter aplicações diferentes. Então, uso aqui algumas aplicações que a gente, por isso que é difícil de definir inteligência artificial, porque ela está presente em várias e várias coisas. Então, isso aqui é a minha página da Amazon de alguns anos, vários anos atrás, na época eu ainda tinha tempo de fazer trekking, que eram os livros que a Amazon me recomenda. Baseado o quê? Nas minhas compras anteriores, em compras que pessoas com os gostos similares ao meu, ou com compras similares às minhas que comprou, e assim por diante. Então, na época, eu estava comprando livro para programação de jogos, ou eu ia para Patagônia, fiz um trekking, não sei o quê. Então, eu chegava na Amazon e ele me dava essas recomendações. E hoje, isso está valendo, esse tipo de software, vale fortuna. Você entra nas lojas americanas lá, e a gente vai lá, você vai gostar disso aqui também. E se você realmente gostar, e comprar, etc., você está gerando dinheiro para o pessoal. Então, esses são chamados sistemas de recomendação. Netflix tem, você entra no Netflix lá e fala, você gostou desse filme, eu estou sugerindo esse aqui. Então, tem alguns anos atrás, a Netflix fez um concurso de quem conseguisse melhorar em 5% o sistema de recomendação dele e ganhar um prêmio de, sei lá, 1 milhão de dólares. Porque é um negócio que gera muito dinheiro para as empresas, e com certeza eles estão investindo nisso e isso usa algoritmos de A por traço. Seja vezes neurais, seja probabilidades, assim por diante. Uma outra área, esse era mais difícil de arrumar um figurinho, mas eu achei legal de colocar essa aí, que são os bots, ou os chatterbots, ou os twitterbots, todo aí que tem a figurinha, que são o quê? Sistemas de software que conseguem conversar com você ou postar no Twitter por você, e assim por diante. Então são, é um computador que está tentando se passar por um ser humano. Tem estatísticas, eu não sei o número certinho, mas eu acho que sim, 60%, não sei se é 60%, mas um grande número das contas do ITEM são bots, são contas automatizadas. Tem um professor lá no departamento que trabalha mais diretamente com essa área, ele conseguiu fazer um bot que teve um montão de seguidor, muito. Ele até escreveu um artigo sobre isso e como é que ele fazia isso? Pescando. Ele só dava a replicar outros twitters interessantes. Ele ficava vendo twitters de pessoas interessantes e o replicando. E as pessoas começaram a achar isso interessante. No meu caso, porque eu trabalho mais diretamente com jogos, a gente fez um, era um League of Legends, não sei se alguém que você já jogou, era um dos heróis lá do antigo League of Legends que era controlado pelo computador. e o objetivo dele era ajudar outros jogadores, iniciantes principalmente, e ele começou a receber elogios. Obrigado, cara, obrigado por ter me ajudado. Ou seja, as pessoas acharam que era uma pessoa que estava ali conversando. E isso leva ao famoso teste de Turing. Não sei se vocês já ouviram falar, então Turing, um dos pais da computação, teve um filme recente lá por causa do centenário dele, também trabalhou muito em Enigma, etc. e ele propôs o seguinte teste, você está num chat com uma pessoa do outro lado da parede ali, uma pessoa ou um computador do outro lado da parede. Se você não conseguir reconhecer se a pessoa, se é uma pessoa, se é um computador, quer dizer que aquele computador passou no teste de Turing. Então a métrica do teste de Turing é exatamente parecer humano, parecer ser um ser humano. Os primeiros softwares que fizeram eram muito fáceis de identificar, por quê? Porque eles eram perfeitos demais. a gente já perguntava alguma coisa, vinha a resposta rapidinho, sem erro, sem catilografia, nem nada disso. E o pessoal começou a inserir erro para parecer humano. Então, para você parecer humano, você tem que inserir erro no sistema. E todo ano ainda tem uma competição que ninguém nunca conseguiu passar oficialmente o teste de Turing, mas eles sempre dão um prêmio, uma medalha para quem ganhar, para quem se sai melhor no teste de Turing. E hoje em dia, não sei se vocês já brincaram com o Google na U, nós estamos cada vez mais próximos, talvez, do teste Turing. Então, eu posso chegar aqui, ver se foi feito demonstração, não vai falhar. Vou falar o seguinte, OK Google, onde fica a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais? Faculdade de Direito da UFM edifica o endereço Avenida Álvares Cabral, 211 Centro, Belo Horizonte. OK Google, qual é a posição do Galo Brasileirão? O Atlético Mineiro está em terceiro lugar no campeonato brasileiro. Então, sem problemas. Vou dar as informações em se fosse um tipo. Pois é. Bom, isso aqui eu estou conversando com um assistente, que é o Google Now, ele entende o que eu estou falando, então ele tem um sistema que a gente chama de prestamento de linguagem natural extremamente eficiente, eu fico impressionado, ele consegue fazer algumas, eu perguntei Galo e perguntei Brasileirão. Ele ligou Galo com o Clube Atlético Mineiro, Brasileirão com o campeonato brasileiro. E ele faz uma busca no Google e algumas respostas já vem em um formato que ele consegue falar. Tem outras coisas, se eu perguntar, ele vai só fazer a pesquisa no Google e me mostrar as páginas, mas tem outras que já está conseguindo falar e está cada vez mais sofisticado. Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar convivendo com esses assistentes virtuais e nós vamos ter que começar a identificar se eu estou falando com alguém de verdade ou não. Então, isso também gera alguns dilemas. E, na verdade, o tempo todo nós estamos passando, apesar do teste de Turing talvez ainda não estar tão sofisticado, a gente não consegue ainda passar no teste de Turing, mas toda hora a gente tem que passar no teste de Turing invertido. Você sabe o que é o teste de Turing invertido? É um ser humano. Isso. Os nossos famosos CAPTCHAs. São só. Então, para que serve o CAPTCHA? Para você provar para o computador que você é um ser humano. Teoricamente, os CAPTCHAs são coisas que ainda é difícil para o computador fazer um tempo finito, um minuto ou trinta segundos para fazer uma resposta, mas para o ser humano é fácil. Tem hora que não é fácil e para a gente. Tem aquelas coisas todas, não, manda o próximo que você não consegue identificar. mas é isso. O computador quer evitar que tenha um bot ou um processo inteligente artificial fazendo aquilo ali para você abrindo conta no Google ou votando no Big Brother ou qualquer coisa desse tipo. Ele quer que seja um ser humano ali. E para isso ele te apresenta um desafio que ainda é difícil para os computadores fazer. Então, é interessante a que ponto nós chegamos. Nós já temos que estar provando para o computador que a gente é uma pessoa. e outra área essa que eu trabalho mais diretamente é a área de jogos. Sejam jogos clássicos como xadrez. Xadrez, hoje em dia, os computadores já são melhores do que os seres humanos. Teve lá o Deep Blue lá na década de 90 que ganhou do Kasparov pela primeira vez mas hoje eu até li uma entrevista recente do Kasparov e ele fala não, quanto computador eu só uso para treinar, para brincar. Eu não vou competir mais contra os computadores. E alguns jogos mais difíceis, não sei se vocês viram também uma notícia recente, tem um jogo japonês que é muito comum no Japão chamado Gol que até recentemente os computadores eram no nível amador do Gol e recentemente eles conseguiram bater pela primeira vez um profissional do Gol até saiu um artigo na Nature sobre isso uma empresa chamada DeepMind que foi comprada pela Google a Google vai dominar o Google se é que já não domina. E também os outros desafios eu pus um videozinho aqui de StarCraft jogos gráficos esse time aí é um time que a gente que fez lá pela FMG os meus alunos lá estão programando fizemos um sistema de inteligência oficial para programar os bots do StarCraft e aí tem uma competição todo ano uma competição de A e a gente ficou em oitavo lugar conseguiu classificar em sétimo lugar na metade classificou para final então é um ambiente extremamente difícil muito mais difícil que o xadrez porque ele é em tempo real as coisas são dinâmicas você pode não ter toda a informação que você precisa então a gente fala que ele é parcialmente observável então são vários você vai ter que programar esses bots o sistema de inteligência artificial está aí para tentar ganhar o jogo então tem vários aí eu vou passar o vídeo para frente porque senão a gente vai ficar o tempo todo bem aqui bom então eu acho que eu não consegui ainda definir para vocês que é inteligência artificial mas a gente tem e de novo é difícil de definir mas tem duas definições que são chamadas de inteligência artificial fraca ou narrow AI ou weak AI que é o que a gente tem hoje que é um conjunto de técnicas o conjunto de o uso da inteligência artificial é um conjunto de aplicações específicas onde o computador é muito bom nessas aplicações então hoje em dia um computador é muito bom para jogar xadrez um computador é muito bom para fazer uma recomendação um computador é muito bom talvez para controlar um robô e assim por diante mas são aplicações bem específicas nós ainda não chegamos se não sei quando que a gente vai chegar no que é chamado da AI Forte ou Strong AI ou o nome que está sendo mais usado é o Artificial General Intelligence que é exatamente você tentar replicar ou mesmo superar a inteligência do ser humano então fazer tudo que a gente faz ou de forma até melhor então é isso hoje por exemplo tem um programa que joga xadrez melhor que eu tem um programa que dirige um carro melhor que eu tem um programa que dá a recomendação da dica de viagem melhor que eu mas você não tem um único programa que faz essas três coisas que vai poder substituir o ser humano que vai no futuro talvez substituir a gente ou está convivendo lado a lado com a gente então nesse contexto o computador vai entender pensar ter cognição isso inclui isso exige raciocínio tomada de decisão em ambiente com certeza planejamento aprendizado pensamento de imagem natural isso tudo que você tem que ir somando e mais para ser igual ao ser humano ou superar o ser humano você começa a ter que as coisas que nós mesmos talvez ainda não entendemos o que é sexto sentido o que é sentimento o que são coisas que fazem parte do ser humano que talvez não seja só inteligência então talvez ainda falta muito para a gente chegar nessa artificial general intelligence ou algum dia ter cenários iguais a esse então devolver a palavra para o nosso coordenador da mesa e agradecer Bom, como eu vou a próxima apresentação é ligada ao meu grupo vou poder falar uns dois ou três minutos antes da Carol começar na verdade quando a gente vai estudar máquinas as primeiras máquinas elas eram prorrogamento dos membros você tem um pedaço de madeira depois uma faca uma espada uma lança um arco e flecha e depois elas começam a ficar semidependentes do humano como por exemplo uma catapulta que existe força humana etc para se lançar até que vieram os motores provavelmente dito como motor a vapor e que eles podem funcionar de certa maneira ainda que de não inteligente eles podem funcionar distanciados do humano a grande questão é saber se essa inteligência artificial ela vai ser se desacoplar do humano ou se ela vai se fundir ao humano ou seja a hipótese da singularidade ou a hipótese do distanciamento há filósofos que defendem a singularidade que nós vamos ser híbridos ou natural born cyborgs ou que haverá outros como Nick Bostrom que acham que pode haver um apocalipse de que a inteligência artificial vai nos matar o Nick Bostrom que é um sujeito meio excêntrico mas muito inteligente a gente já tinha traduzido um texto dele ele fala que nós somos pardais que queríamos criar corujas para nos ajudar a caçar e algum dos pardais pergunta alguém já pensou em como que a gente vai domesticar as corujas aí ele fala não isso a gente deixa para depois vamos cultivá-los aqui primeiro então isso é um risco imenso uma discussão muito séria que já acontece na indústria bélica eu mesmo assinei um manifesto para que não haja armas de qualquer tipo que possam deliberar se matam ou se não matam sozinhas não sei se você já ouviu falar desse tipo de coisa decisões com base em algoritmos por simplesmente matar ou não matar dentro de determinada situação eu acho isso extremamente perigoso Luiz foi um prazer você estar aqui eu me recordo de um colega meu um amigo meu que eu fiz no exterior que ele veio da filosofia o nome dele é muito engraçado em português que ele se chama Bennett Fod F-O-D-D-Y o nome é Bennett Fod mas ele era um sujeito com um preparo filosófico muito grande tinha uma banda e ele começou a fazer jogos ele fez o corpo você conhece o corpo? o QWOP que é um joguinho extremamente difícil de quatro teclas que ele emula o caminhar humano e agora ele foi para a Universidade de Nova York ser design dos jogos quer dizer é um cara que veio da filosofia e foi para o games quem sabe você não veio trabalhar para a gente aqui também com um pouco de filosofia não é? estou precisando de por filosofia na minha vida isso então eu tenho o prazer então de passar a palavra para a Carol Carol Nasser que vai falar em nome do grupo pessoal boa tarde a todas e a todos do canal de análise de apresentação eu sou mestre aqui pela faculdade estou entrando no doutorado ainda esperando que o resultado possa ser seletivo e hoje a gente vai fazer uma breve discussão mas levantando apontamentos e dúvidas e questionamentos sobre a relação entre mente e cognição e o que a hipótese da mente estendida tem a nos dizer sobre esses dois fenômenos as raízes teoréticas da ideia de mente estendida que vai ser trabalhada ao longo da apresentação elas podem ser subdivididas em dois topos primeiro o releitura sobre o problema a mente-corpo e segundo a releitura sobre a plasticidade ou relativismo cerebral isso tudo vai ficar claro ao longo da apresentação só que eu estou divulgando os conceitos além disso o objetivo do trabalho é analisar o conceito de mente estendida e por fim ver quais são as raízes teoréticas e qual que é o conceito dissecar quais as repercussões nessa intensação entre direito e inteligência artificial então para a gente começar a entender o que a hipótese da mente estendida que está nos propondo a gente vai primeiro analisar o que o problema mente-corpo significa aqui é uma chargezinha do Peanuts muito básica mas a pergunta é exatamente essa é o corpo que regula a mente ou é a mente que regula o corpo ou nenhuma dessas hipótese assim é o que a gente vai tentar responder provavelmente corpo gira em torno de duas perguntas mente e corpo são duas substâncias distintas ou se não são ou sendo o que garante a unidade caso essa unidade exista entre mentes e corpos a visão mais tradicional do problema entre mente e corpo será que mente e corpo são substâncias únicas será que eles são fenômenos distintos e como entendê-los no mundo concreto é a visão cartesiana ou a visão dualista do problema mente e corpo aqui fazendo um apanhado muito breve das ideias principalmente cartesianas não exatamente do René Descartes mas dos seguidores dele o primeiro princípio da filosofia cartesiana é o código que é o sujeito moderno ou self-moderno através dessa ideia de que se eu penso eu existo derivou-se do pensamento do René Descartes a ideia de que existe uma substância pensante que é distinta dos outros substratos corporais que vão derivar de uma racionalidade distinta ou seja existe uma substância que é imaterial cuja propriedade principal é a de engendrar pensamentos é de fazer pensar a faculdade do pensamento racional portanto vai ser inseparável dessa ideia do penso logo existe nesse sentido a mente cartesiana essa mente separada entre mente e corpo ela vai ser imaterial e racional além disso ela é distinta dos demais elementos corporais Descartes vai costumar dizer que a partir de matéria pura matéria não é possível pensar em engendramento de pensamentos isso significa que animais meio ambiente demais outras estruturas orgânicas desprovidas desse substrato imaterial que é a alma ou a mente Descartes usa alma e mente como correlatos não seriam uma ideia de forma e matéria mas duas substâncias completamente distintas fica muito muito clara uma divisão entre corpos e racionais e mentes racionais ou mentes capazes de pensar de entrar a racionalidade então origina essa partida e a hipótese dualista do problema de cor dando uma ênfase muito clara nessa estrita e bem afiada assim divisão entre matéria e mente corpos materiais e mentes imateriais e aí começaram a vir algumas críticas a esse conceito tão separado entre mentes como substâncias pensantes imateriais e corpos como substâncias materiais e não capazes de engendrar pensamentos racionais uma das críticas veio principalmente do Neil Levy que é um escritor filósofo bastante focado em neuroética ele vai dizer olha se a mente é imaterial se existe uma ideia de mente que está painando sobre a gente que é colocada em seres humanos no momento do nascimento por exemplo se essa mente é imaterial então existem razões para que se pense que ela é danificada pela morte ou pelo envelhecimento de corpos se a mente é capaz de somente ela engendrar pensamentos comportamentos racionais ela teria que estar completamente desvinculada de corpos biológicos a interação entre mente e corpo seria portanto puramente incidental existe a ideia de que a mente seria mente e corpo em seres humanos seria uma amálgama e daí surgiria a ação humana no mundo o que foi possível perceber através de várias releituras biológicas cognitivas principalmente das ciências cognitivas a partir do século XX é que há uma ruptura estrita com o modelo dualista de explicação do mundo através de duas substâncias completamente desvinculadas a primeira ruptura aqui existem várias evidências angariadas ao longo do tempo a gente trouxe duas que são talvez as mais importantes é a ideia de que a matéria importa o biológico é sim capaz de engendrar pensamentos e num raciocínio pós-transcendental e laicizado trazer um argumento de alma para dentro do direito ou de filosofia por exemplo é um campo muito complexo além disso existe também a hipótese da plasticidade cerebral e é isso que a gente vai ver agora no caso de a matéria importar no sentido de a matéria ser capaz de ser a fonte de pensamentos racionais a gente trouxe o caso mais famoso talvez das leituras de neuroética que é o caso do Phineas Gate esse rapaz era um trabalhador que era bastante assíduo no trabalho cumpri horários era educado e polido com todo mundo e um belo dia ele trabalhando na linha de trem sofreu um acidente de trabalho e teve uma barra de ferro que foi passada pelo crânio essa é a barra de ferro e o olho dele que reflete a cirurgia que ele fez fazer ele ficou inconsciente por um tempo fez uma cirurgia os médicos acharam aquilo um grande milagre dele ter sobrevivido só que houve uma ruptura entre o Phineas Gate de outrora e o Phineas Gate do futuro porque o que aconteceu uma barra de ferro essa barra atravessou o crânio atingindo o córtex pré-frontal ventromedial que é uma área bastante especializada no recrutamento de pensamentos que engendram emoções e emoções primárias o comportamento dele mudou drasticamente de um funcionário altamente responsável ele passou a ser relato passou a beber passou a brigar teve várias mudanças no comportamento dele que indicaram que fenômenos corporais afetam drasticamente a ideia de fenômenos mentais então a gente as evidências começaram a caminhar no sentido de olha a ideia cartesiana de dualismo entre mente e corpos não está tão correta assim existe sim a ideia de processos mentais e existem processos corporais só que eles não estão separados eles atuam em conjunto e principalmente a mente não é um fenômeno imaterial mente é feita a partir de matéria organizada mente é feita a partir de biologia de contextos sociais de organização neuronal que surge dessas interações além disso outra evidência que compre quase que definitivamente com a ideia cartesiana do problema mente e corpo é a ideia de relativismo ou de plasticidade cerebral ao longo da história da neurociência duas ideias concorrentes começaram a entrar em disputa primeiro a ideia de que cérebros são estáticos e altamente especializados é aquela ideia bastante difundida em manuais de biologia que estuda no segundo ano terceiro ano a ideia de que existe uma função uma área tal que realiza função tal existe uma outra área no cérebro que é capaz de engendrar somente pensamentos de emoção etc e a outra ideia é a de que cérebros são puramente moldáveis e a merced do ambiente o Mario Bunga vai falar que essa hipótese indica que cérebros seriam uma tabula rasa a biologia pouco importaria e o que importaria seria o que o contexto social vai moldar a partir dessa biologia com a qual nós nascemos a neurociência contemporânea ela vai indicar que nenhuma dessas hipóteses parece estar correta a biologia importa e os cérebros também não são estáticos nem altamente especializados cérebros na verdade são estruturas plásticas o que isso significa? um dos autores mais famosos nessa área até bastante conhecido ele chama Miguel Nicoledes acho que todo mundo aqui teve contato com alguma coisa dele ele foi responsável por fazer aquele pontapé inicial da Copa do Mundo do projeto Andar de Novo ele vai comparar a estrutura cerebral com a estrutura de uma orquestra sinfônica na qual os músicos estão trocando de instrumentos o tempo todo todos os músicos são competentes para tocar o instrumento dos outros só que alguns músicos são melhores por exemplo no piano na arco etc e essa orquestra está em constante movimento essa seria em uma linguagem bastante leiga a ideia de circuitos ou emergência neuronal emergência de pensamentos nesse sentido o que se percebeu portanto é que o cérebro é plástico ele é capaz de aprender com o tempo ele é capaz de absorver estruturas linguísticas e fazer com que o pensamento se molde de uma determinada forma isso significa que o cérebro de um leitor de chinês é muito diferente ou substancialmente diferente do cérebro de um leitor nativo de inglês por exemplo a forma com a qual estruturas linguísticas são moldadas vão acabar também moldando a estrutura neuronal do sujeito que é cognitivo e aí eles vão dizer que neurônios corticais são reorganizados no sentido que se entende por multitarefa neuronal essa ideia da orquestra que está trocando o tempo todo e o Mario Bunker que é um físico e filósofo ele vai dizer eles mudam de acordo com estímulos tais como narrativas de memórias episódicas ou de assimilação ou ainda uso de ferramentas ou gadgets artificiais nesse sentido as atividades vinculadas à ideia de racionalidade mas como linguagem processos de tomada de decisão e memória demandam a ideia de plasticidade e através dessa quebra com o modelo cartesiano dualista de se analisar o problema mente corpo e também com as outras evidências angariadas pela neurociência tais como a plasticidade cerebral e a ideia de que mente é um fenômeno corporal e material surgiu a hipótese da mente estendida a hipótese da mente estendida ela é muito simples ela não é nada complexa ela é é é é um conceito bastante claro dentro da literatura é a hipótese da explicação de consequências da resposta do problema mente corpo a partir de um recorte no cartesiano a primeira hipótese não foi da mente estendida é da mente corporificada corporificada que é um termo muito ruim de tradução eu e pro Nel já tentamos dar tratos em várias e demais é muito difícil traduzir esse termo é pro português assim mas ficou como corporificado é a ideia de que bom já que a mente não é uma ideia transcendente mas material onde que está localizada essa mente os autores como Mário e o Antônio Tamaz vão falar processos mentais são constituídos de estruturas corporais como um todo tais como cérebro sistema nervoso e músculos ou seja meus processos corporais meus processos mentais estão descritos à fronteira do meu corpo como um todo não somente ao meu cérebro meu cérebro é claro um loco de extrema importância para a emergência de pensamentos racionais só que ele não é o único é possível recrutar músculos recrutar toda a atuação do sistema nervoso central pelo corpo hormônios etc para que eu possa chamar determinados pensamentos cognitivos a hipótese da mente descendida é um passo além dessa ideia de mente corporificada ela vai dizer que alguns processos mentais são corporificados ou seja são descritos às fronteiras do corpo biológico já outros processos mentais são parcialmente espraiados ou no ou com o ambiente isso é para além das barreiras de carne e osso ficou claro esse conceito? a ideia de que os processos mentais não estariam adestritos necessariamente às últimas fronteiras do epitélio mas vão para o meio ambiente e para outros seres animais ou humanos fazendo um acoplamento e fazendo emergir processos mentais a gente vai dissecar isso um pouquinho mais vários filósofos atualmente sustentam essa hipótese e essa hipótese é altamente controversa ela dentro da filosofia ela exige debates bastante acalorados por quê? porque ela confere um peso ao mundo externo como fonte de cognição e armazenamento de informações que são centrais para a racionalidade de um agente e o que que seriam esses processos mentalmente estendidos? eles seriam processos que se dão através de um acoplamento entre estruturas que sejam manufaturadas objetos próteses ao corpo de um agente eu acopo um objeto que eu uso no dia a dia como por exemplo pelo telefone um dos exemplos mais clássicos dos autores da ideia de mente estendida é a de que nós não conseguimos lembrar mais do que cinco ou dez números de telefone de cabeça a gente relegou esse armazenamento de informação totalmente aos nossos aparelhos e a gente utiliza esse aparelho para ativar esse processo ou conceder o empréstimo ou não ou conceder o empréstimo ou não sim é um processo de decisão cuja fonte cujo locus principal do processo decisório não está dentro do nosso corpo e aí como o direito vai tutelar esse acoplamento de um grupo é que surgem as dúvidas em suma a afirmação epistemológica da minha estendida vai indicar só é possível compreender alguns processos mentais não todos a maioria realmente acontece dentro das fronteiras do corpo biológico alguns fenômenos mentais através de uma interação híbrida e de mão dupla entre o ambiente e o agente cogrossente e isso é chamado de externalismo ativo aqui a gente tem alguns exemplos de acoplamentos híbridos ou de via de mão dupla primeiro a gente tem o exemplo de esportistas de alta performance ali a Serena Williams uma tenista foi feita uma pesquisa recentemente com tenistas e evidenciou-se que ao final de longas partidas quando eles dão várias raquetadas por várias horas eles fecham os olhos e apontam o final do braço como o final da raquete ou seja há uma ideia de ampliação da ideia de imagem corporal que não tem pessoas que não usam esse objeto como frequência pessoas que usam martelo macacos que principalmente macacos pré que tem já uma inserção com ferramentas no uso cotidiano para quebrar alimento eles têm a ideia de espaço corporal muito mais amplo do que esses macacos que não exercem essas atividades ali o GPS a pessoa dirigindo a gente cada vez mais está relegando essas atividades de memorização para aparelhos eletrônicos e aqui uma tininha bastante engraçada quando o servidor da Wikipédia acaba o meu QI cai com mais ou menos 30 pontos aqui está falando o que é o Spark Plug e aí ele vai falando você troca isso do carro faz isso aquilo o lugar de apertar o botão é tal e aí quando a Wikipédia sai do ar o que é um Spark Plug me ajuda o que é um carro a gente acaba deixando a cognição o acesso dessas informações e o segundo plano para usar o nosso cérebro para atividades mais importantes porque a gente não precisa mais armazenar esse tanto de dado quais são as repercussões da hipótese da mente estendida aqui já caminhando para o final nessa interface entre direito e inteligências artificiais se os processos mentais primeiro eles são materiais segundo eles ocorrem dentro de corpos e terceiro eles também ocorrem em acoplamento com o ambiente ou seja se eles são híbridos ocorrendo parcialmente em corpos e ambientes o acoplamento com estruturas ambientais externas ao corpo biológico interfere ativamente em processos cognitivos isso dá estruturas ambientais ou externas contextos sociais acesso à informação contextos democráticos etc um peso muito maior do que a gente esperava porque o próprio desenvolvimento do corpo da pessoa vai ficar vinculado a essa ideia tecnologias contemporâneas por exemplo já são capazes de induzir ou alterar comportamentos aliados a estruturas ambientais é o caso de tratamentos para depressão ou tratamentos para a compulsão toque etc tecnologias híbridas elas podem ser consideradas como tecnologias da autonomia porque elas ampliam o horizonte de ação de agentes e aqui a gente entraria se tivesse uma construção enorme sobre o conceito de autenticidade mas basicamente implantes cerebrais interface cérebro-máquina alterações genéticas e drogas cognitivas vão ser capazes de ampliar a autonomia de agentes inseridos em contextos democráticos o papel do ambiente também vai ser central na emergência de processos metais não sei se todo mundo está familiarizado com o caso do experimento de Stanford feito pela equipe do Felipe Zimbardo basicamente era um experimento em que jovens foram recrutados para o experimento e eles não sabiam se eles seriam guardas ou prisioneiros mas seriam guardas ou prisioneiros e aí em determinado dia eles foram recrutados e começaram a regular o comportamento de prisão e esse experimento foi encerrado acho que no terceiro dia não foi? no terceiro dia por conta de abusos por parte dos guardas sendo que essas pessoas não eram guardas antes e elas não tinham nenhum treinamento para que isso acontecesse isso deixa muito claro que o ambiente e o papel social ao qual você está vinculado interfere na forma que você age por fim será que nós somos ciborgues descurgados? esse imbredismo entre tecnologia e biologia core biologia dura digamos assim já existe e o Leibold vai falar olha nós somos melhores muito melhores quando nos misturamos com as tecnologias e essa linha entre o self biológico ou seja aquilo com o qual nós nascemos e o mundo tecnológico aquilo que vai sendo incorporado ao nosso corpo está cada vez mais borrado por fim é possível falar que o projeto contemporâneo que se chama de neuroética é o de reconfigurar radicalmente a ideia de racionalidade humana primeiro a ideia de racionalidade humana e segundo a ideia de racionalidade incorporando elementos que o professor Luiz mencionou como elementos de inteligência de cognição e aí uma citação do Ed Clark que é um dos mentores da ideia de mente estendida para nós humanos não há nada tão natural quanto sermos híbridos biotecnológicos ciborgues de um estipe não assumido isso porque nos beneficiamos das arquiteturas de cognição estendida que compreende elementos biológicos e não biológicos delicadamente interconectados somos híbridos que ocupam espaços muito distintos dos nossos corpos biológicos esse hibridismo de processos mentais é a ideia de hibridismo de inteligência vinculada à ideia de acompanhamento de tecnologias inteligentes aos processos cognitivos inteligentes de seres humanos ou seja eu consigo pensar como um aparato biológico só que em uma sociedade globalizada como a nossa a gente está cada vez mais vinculado à ideia de pensar se como seja como contexto de terceiros ou como contexto de tecnologia e a revisão desses conceitos de racionalidade e inteligência que a gente brevemente viu nessa apresentação elas vão deslocar esses conceitos de um centro imaterial inato e restrito aos seres humanos e vão abrir espaço para que novas formas interativas ou não com corpos biológicos de se pensar e tutelar a inteligência possam ocorrer bom os 20 minutos já deram era isso que a gente ia apresentar muito obrigado Carol não vou te elogiar não tenho o prazer de passar a palavra professor Renato Cardoso professor Renato Cardoso que é do grupo de estudos de neuroética e neurodireito bom boa tarde quase boa noite a todos só não me deixe esquecer depois eu quero discutir esse seu conceito de neuroética que eu discordo profundamente dele tá pra mim neuroética não é isso mas senão nós vamos ficar aqui um grande tempo ao final quando a gente voltar na discussão a gente pode abrir pra isso bom é muito bom ver tanta gente interessada nesses temas tanta gente interessada nesses tópicos quero pedir desculpa por não ter preparado um powerpoint uma reunião do grupo de estudo de direito e internet e eu vim a saber melhor no meu audience mas enfim minha desculpa é que eu sou da filosofia então a gente faz as coisas mais hard chair bom fala por último tem vantagens e tem desvantagens a vantagem é que a gente pode relacionar a nossa fala algumas coisas que já foram ditas a desvantagem é que muitas vezes alguns temas que a gente entrar acabam já tendo sido explorados então vou tentar ser rápido em algumas coisas que já foram ditas e focar em alguns pontos que ainda não foram levantados bom eu quero começar então a nossa discussão sobre não é aí português é sempre IA né sobre a inteligência artificial muito antes da inteligência artificial existir em 1637 Descartes publica o discurso do método e Descartes o pensamento cartesiano ele é tradicionalmente associado com o dualismo quando a gente vai trabalhar com filosofia da mente quando a gente trabalha com tanto com a inteligência artificial quanto com todas as várias correntes que tratam da filosofia da mente hoje e inteligência artificial hoje além de ser um problema técnico computacional ele também é um problema filosófico e bastante importante Descartes é sempre um marco nem sempre um bom marco muitas vezes ou na maioria das vezes um marco que a gente estabelece para cair em cima para desconstruir para refutar mas por que Descartes é um marco tão importante porque Descartes vai ser o grande filósofo a estabelecer de forma clara o dualismo dualismo não é inventado por Descartes de forma alguma na verdade o dualismo é até segundo vários autores a nossa folk psychology a nossa psicologia intuitiva ela é dualista para muitos nós somos dualistas por Bruno não gosta disso não mas por natureza na verdade nós não nos damos conta do tanto que somos dualistas nós somos dualistas o tempo todo no nosso dia a dia ao dizer que alguém tem uma alma boa ou ao dizer que nós vimos um corpo estendido no chão ou ao dizer que essa é a minha mão ou ao dizer meu cérebro ou ao dizer minha mão ou meu corpo eu já estou estabelecendo um pressuposto dualista que há que existir uma substância ou um eu ou qualquer outra coisa que seja diferente do meu corpo que seja possuidor de uma mão ou de um cérebro ou de qualquer outra coisa quem aqui não tem alma? bom a grande maioria tem na verdade para a grande maioria das pessoas nós somos feitos de uma realidade dual uma realidade material que é o nosso corpo e uma segunda realidade que seja a nossa alma ânima espírito ou qualquer outra coisa que não é material e que de alguma forma anima ou move ou influencia ou gerencia vamos pensar no fantasma na máquina o corpo como uma máquina ali na metáfora do Gilbert Ryle de 47 e haveria um fantasminha lá na máquina mexendo nas estruturas então existe e essa forma de entender o homem entender o ser humano é a forma mais tradicional de se entender o ser humano essa é forma dualista e isso vai ser muito mais bem expresso vai ser colocado nesses termos por Descartes Descartes vai dizer olha em termos físicos em termos materiais o nosso corpo é absolutamente mecânico ele estava ele ele presenciou lá no agora não sei se foi nas colheres ou se foi no universales os primeiros autômatos ali de bombas hidráulicas meio que primitivos robôs aqueles dinossauros meio que a gente vê na Disney aquelas coisas já existiam em Versalles da época de Descartes um turco um jogador de xadrez sim também mas na verdade o que ele vai dizer é que o corpo humano vai ser algo mecânico mas que existe algo existe uma outra substância que é diferente do corpo humano que o que é a nossa verdadeira essência bom esse dualismo ele é muito popular até hoje apesar de toda a ciência que veio depois já em 48 1748 Julien Delametri escreveu um livro que foi muito polêmico para a época o homem máquina que comparava o homem e é engraçado que cada época vai fazendo as analogias de acordo com a tecnologia que tem se na época do Descartes era o boneco hidráulico na época do Delametri já era o relógio mecânico hoje é o computador então o Delametri vai fazer essa essa defesa materialista radical de que não o homem é absolutamente uma substância só não existe essa outra substância e ele é todo explicável ainda que não explicado na época até hoje em termos mecânicos não haveria essa dualidade bom esse é só o primeiro de uma tradição enorme hoje quanto mais nós desenvolvemos os nossos conhecimentos de neurociência de ciências cognitivas de ciência da computação mais nós compreendemos que há problemas sérios nessa visão dualista como a Carolina trouxe muito bem se a teoria da alma imaterial ela fosse absolutamente incontestável não haveria como explicar é difícil explicar num contexto dualista como mudanças no corpo ou como mudanças no cérebro influenciam radicalmente quem nós somos como o processo de envelhecimento por exemplo que é um processo biológico que influenciou o nosso corpo muda radicalmente quem nós somos como o Phineas Gage que teve uma barra de ferro atravessando o seu córtex para frontal mudou radicalmente de personalidade porque se é muito fácil entender que o cérebro está absolutamente relacionado com nossas habilidades motoras com a nossa habilidade da visão com a nossa habilidade da audição e isso na época do Phineas Gage todos aceitavam outra coisa é entender que o nosso eu o nosso self o nosso senso de moralidade o nosso a nossa relação com nossos familiares o carinho que nós temos para com eles tudo isso depende da nossa química e da nossa estrutura cerebral como explicar que a pessoa muda radicalmente a sua personalidade quem ela é quando ela tem um AVC ou quando ela toma um porre que é uma mudança química quem já tomou um porre e continua dualista tem algo sério para me explicar nossa vou anotar isso colocar na porta de cada barra porque são mudanças químicas no seu organismo que em tese mudam quem você é como é que isso afeta a sua alma a sua outra substância imaterial será que é a sua hipófise que muda e que como o Descartes dizia que o centro dessa congelação é a hipófise que hoje é a glândula pineal que hoje é a hipófise bom de qualquer forma à medida que nós vamos ganhando mais conhecimento da mente e de como ela funciona mais a hipótese dualista vai sendo relegada ao segundo plano se nós formos pegar os livros hoje de filosofia da mente normalmente eles vão ter títulos como esse natureza incompleta como a mente emergiu da matéria ou matéria e consciência algo assim o grande problema hoje não é mais explicar o dualismo mas é explicar como a mente e a consciência surgem da matéria e o direito esse é o segundo problema que nós vamos terminar com ele o problema é o paradigma dualista ele está cada vez mais indefensável mas nós não temos ainda a resposta completa de como a mente surge da matéria nós sabemos que surge agora todos os mecanismos ainda não estão decifrados e não é uma enfrentada fácil e a gente não não sabe onde é que isso vai terminar mas cada vez sabemos mais eu sempre brinco com meus alunos no meu grupo lá de neurodireito que é inter-relação entre neurociência e direito que a neurociência e o direito estudam a mesma coisa e sempre tem alguém que pergunta pô, mas a neurociência estuda lei? não, é porque o direito não estuda lei tanto a neurociência quanto o direito estuda o comportamento humano em última instância são perspectivas diferentes são paradigmas diferentes mas estão todos preocupados com o comportamento humano então existe uma relação direta entre ambos e quanto mais a neurociência nos explica de onde vem ou quais as causas do comportamento humano mais ela tem o que nos dizer para o direito bom de qualquer forma o paradigma hoje é o do fisicalismo e a nossa tarefa é entender como a matéria pode produzir inteligência e consciência qual é a grande ciência o grande campo da ciência que está embrenhado em explicar como a matéria pode produzir inteligência a computação a inteligência artificial não é à toa que a inteligência artificial traz problemas seríssimos para a filosofia e a filosofia se debruça em cima dela nós queremos saber então o paradigma já não é mais dualista já estamos dentro de um paradigma fisicalista não é nem materialista mais depois a gente discute essas diferenças mas de entender como pode surgir a mente a partir disso o que se tentou foi reduzir a mente principalmente a escola funcionalista a essa função o funcionalismo que aprofundado vai resultar na teoria computacional da mente a mente seria então algo como um computador que pega a informação processa a informação e dá um output a partir desses inputs quem já não ouviu falar que o cérebro é um hardware e a mente seria um software essas analogias bom isso é muito problemático até hoje e a filosofia tem sérios problemas com isso o professor Luiz tinha em um dos seus slides uma referência ao Chinese Room que não manter eu vou eu vou então nosso tempo é curto eu vou só explicar para vocês o que é o Chinese Room o cérebro experimento mental do professor John Searle mais para levantar um problema e termino com ele o Searle em 1980 ele publica um teste em que ele nos propõe um experimento mental que é um dos experimentos mais conhecidos em filosofia da mente que é o experimento da sala chinesa do Chinese Room e o que ele diz ele está tentando confrontar as teorias funcionalistas da mente essas teorias vão dizer o seguinte olha não importa a ontologia não importa o sistema o que importa para termos uma mente é a função que ela exerce basicamente é o seguinte a ideia por trás é se o cérebro é só um sistema físico e esse sistema físico produz uma mente em tese é possível construir sistemas físicos não orgânicos que são capazes de ter mente se não há uma alma por trás do cérebro e o cérebro é só um sistema físico que produz consciência a consciência seria possível de ser reproduzida por outros sistemas físicos em teoria quem assistiu aquele filme transcendentes horrível o filme não assistam a única parte boa vou contar para vocês agora sabe aqueles filmes que na linha do Frankenstein que quer te botar medo na ciência a ciência vai causar um cataclisma nuclear distopia sempre faz isso distopia terrível então não assistam mas tem uma parte que é fantástica um cientista desenvolve uma forma de inteligência artificial um computador e convida um outro cientista para conhecer e ele faz o teste de Turing que é tentar conversar para ver se aquela inteligência artificial funciona ou se ela engana aquele computador e a primeira pergunta que ele faz é a seguinte pergunta para o computador opa, tudo bem? joia essa é a primeira pergunta a segunda é bom como você pode me provar que você é consciente? e a resposta do computador é fantástica ele diz o seguinte como você pode me provar que você é consciente? essa é a questão central da filosofia da mente hoje e que é explicitada pelo problema da caixa chinesa da sala chinesa o senhor vai dizer o seguinte imaginemos uma máquina que passe no teste de Turing ok? tem alguém aqui que fala chinês? não? então ótimo exemplo vai servir para todos imaginemos uma máquina que passe no teste de Turing em chinês é um cara que é chinês vai e faz as perguntas e essa máquina responde e como o professor explicou o teste de Turing é esse teste de você conversar com o sistema e ele te enganar o imitation game como se chamava o filme inclusive bom imagine então esse computador que passa nesse teste ok? para um chinês então ele diria olha está aprovado temos aqui inteligência artificial engraçado é que em 60 em 1637 no discurso do Mekla do Descartes tinha feito a mesma coisa que o Turing ele dizia olha a grande diferença que nós temos nos seres humanos é a linguagem uma máquina ou algo que não tenha essa alma nunca vai conseguir ter linguagem como nós temos ainda vai ter uma linguagem absolutamente simples bom o Turing renova e obviamente faz um um teste já dentro de um paradigma diferente mas a questão é o Serro vai dizer um funcionalista diria que aquele computador é inteligência artificial ok? então ele propõe o seguinte experimento mental imaginem que nós somos colocados dentro de uma sala ok? e essa sala tem uma porta e por baixo dessa porta alguém nos passa um carácter chinês como aqui ninguém fala chinês nem lê chinês nós íamos olhar para aquilo e ninguém entender nada certo? ótimo só que dentro daquela sala havia um manual de instruções um grande dicionário e aí nesse dicionário estava dizendo o seguinte olha se você encontrar esse símbolo você vai dar essa resposta você pega a folha outra que está ali e passa por baixo ok? o que o Saul estava querendo dizer é que é exatamente isso que o computador faz mas em momento nenhum naquele contexto quem estava lá dentro compreendeu nada não existia experiência em primeira pessoa do que é compreender chinês ou do que estava se passando na verdade o que o Saul estava querendo dizer é que o teste de Turing não pode nos dar a certeza de que há consciência ali apenas de que há uma função de que há de que existe uma aparência de consciência mas a consciência é outra coisa não é à toa que o Saul depois escreve um livro chamado em português é o mistério da consciência e o Damage escreve em outro livro o mistério da consciência o mesmo título recomendo os dois na verdade o grande problema da consciência é esse o grande problema da inteligência artificial da inteligência artificial forte é esse como nós vamos poder saber se um um sistema físico chega a ser consciente esse é um problema sério de acordo com o Searle pelo funcionalismo nós não vamos conseguir a grande questão é mais uma vez se o cérebro é um sistema material que produz consciência é possível que tenhamos outros sistemas materiais que produzam consciência como nós vamos conseguir saber pelo argumento da caixa chinesa nunca isso vai ser um problema seríssimo não hoje talvez não para os nossos filhos mas um dia para o direito para sabermos quem tem que ser considerado pessoa quem tem que ser considerado sujeito de direito quem tem que ser considerado sujeito primeiro o problema da consciência não está no nosso horizonte próximo não acredito que nós vamos é é é conseguir é é vê-lo resolvido mas quem sabe quem sabe em em algumas gerações tá o problema é que o direito vai ter que esperar essa resposta né estamos ainda numa zona griga obrigado para isso para isso para isso para isso que